A decisão está no decreto assinado pelo governador durante esta quarta-feira pela situação de emergência em todo o estado por causa da estiagem que atinge vários municípios do Paraná desde o mês passado. O decreto autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários ao combate à estiagem pelo prazo máximo de 180 dias. A situação é causada pela sequência de dias com altas temperaturas e baixa umidade do ar, aumentando os riscos de incêndios florestais. O Paraná tem passado por um momento muito crítico relacionado aos incêndios florestais. Nós verificamos que agora temos um alerta de nível alto de risco de propagação dos incêndios por causa da umidade relativa do ar muito baixa, muitos dias sem chuva. A temperatura dos locais em todo o Paraná está elevada, então tudo isso faz um ambiente propício para a propagação do incêndio florestal. Mas esses incêndios florestais, eles podem ser prevenidos. Cerca de 90% dos incêndios florestais, eles são causados pelo ser humano. Então, pequenas condutas podem fazer toda a diferença. E são elas... Dê a destinação correta para o lixo. Não faça queima de lixo. Não utilize o fogo para fazer limpeza de terreno. Ao fazer corte de material vegetal, faça a destinação desse material e não faça pequenos montes, porque isso pode ser um local de início de incêndio. E quando você fizer uma fogueira, tenha certeza que essa fogueira foi apagada com água ou com terra. E a última dica que a gente dá é de que não se deve soltar balões. Como todos sabem, é um crime e é uma conduta que pode causar incêndios florestais. Com essas ações, nós iremos prevenir os incêndios florestais aqui no nosso estado do Paraná. Nos primeiros oito meses do ano, foram registradas mais de 10 mil ocorrências de incêndios no estado, segundo o Corpo de Bombeiros. A situação deve persistir pelo menos até a metade de setembro, de acordo com o CIMEPAR e a Defesa Civil. A previsão é de que praticamente todas as regiões do estado registrem baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas, entre os dias 7 e 15 de setembro. Nós temos tido situações mais extremas de condições para incêndios ambientais florestais que têm sido percebidas. E essa condição deve perdurar por mais alguns dias ainda, segundo as informações dos órgãos de meteorologia, CIMEPAR, pelo menos até o dia 15. Então é importante que a população continue atenta e se sensibilize para essa situação. A Defesa Civil vai fazendo acompanhamento, monitoramento, enviando alertas que chegam às nossas regionais, Corpo de Bombeiros, inclusive sobre possíveis focos de incêndio em lugares mais remotos. Mas é importante que a população também faça a sua parte, evite fazer uso de fogo, para limpeza de terreno, plantação, qualquer prática que possa perder o controle. Imagine, por essas condições, um vento mais forte pode ser que uma fagulha transporte para uma outra região onde não se crie e se tenha um incêndio. Então, ajude a evitar essa situação e, logicamente, em caso de avistar um incêndio, procure o Corpo de Bombeiros, ligue o 93 e informe para que a gente possa ter esse atendimento o mais rápido possível. Obrigado.